Foi aí uma votação esmagadora de 3.875 votos. Foi por volta das 9 horas da noite do dia 27 de novembro de 2014 que a Chapa 1 Garra Metalúrgica da CTB foi eleita como a nova direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Camassari. Isso foi a expressão de todas as conquistas que nós temos feito de garantia de emprego, cidadania de emissões de massa, de maior PLR do Brasil, o único abono pago na região do setor metalúrgico do Brasil foi aqui em Camassari, garantia das 44,29% da edição noturno, as 40 horas semanais, o Metal Club e mais ainda os ônibus que nós modificamos com ar-condicionado, o maior reajuste de data base do Brasil, o setor metalúrgico, foi 8,71% e a média que nós retiramos, que antes quando a gente estava aqui em 2001, 2002, ganhávamos 70% menos do Sudeste, hoje é 10%, equivale a R$ 300,00 da tabela salarial deles lá para a nossa. Então isso é uma conquista muito grande, a gente evitou 750 pais e irmãs de família saírem dos seus postos de trabalho. E o trabalhador reconheceu esse esforço de garantia de emprego, de qualidade de vida na educação, no lazer e ainda mais também no bolso do trabalhador com resultados econômicos maravilhosos que nós temos sendo referência no Brasil todo. O resultado da eleição foi bastante comemorado pelos diretores e apoiadores da Chapa 1. A contagem de votos das mais de 30 urnas que foram distribuídas nas empresas do Polo Industrial de Camassari foi feita por representantes de sindicatos da Bahia e até de outros estados. O trabalhador tem atestado que a Chapa 1 é a chapa de luta, a chapa de vitória, a chapa de conquistas. Isso mostra o trabalho que ao longo dos tempos foi desenvolvido dentro e fora do Complexo Ford e isso é muito gratificante para a gente ver isso, ver que o trabalhador confia naquilo de fato que nós defendemos. A eleição seguiu as normas do Estatuto do Sindicato, pautada pela transparência e democracia. 3.875 funcionários votaram na Chapa 1. Apenas 7 votos foram nulos e 60 em branco, números que resultaram em 98,67% dos votos válidos. Hoje praticamente nós tivemos 95% dos operadores DHL. Isso é um efetivo muito bom para o sindicato ver como o trabalho fluiu de todos os diretores antigos, que hoje eu sou um novo diretor. Então isso foi muito bom para a categoria. Hoje a CTB Chapa 1 é o melhor sindicato do Brasil em atuação. Os nossos resultados passados mostram isso e os nossos resultados que virão irão mostrar mais ainda. A intenção agora é começar um novo trabalho, novos projetos, levar adiante e com certeza fortalecer mais ainda essa categoria metalúrgica aqui em Camaçaria. E se a categoria foi as urnas mostrar sua vontade, a nova direção foi a fábrica comemorar o resultado, junto com os funcionários. A gente quer agradecer a cada companheiro, a cada amigo, a cada companheiro do chão de fábrica, essa luta e esse posicionamento por parte dos trabalhadores. E as metas para 2015 já foram traçadas pelo novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Júlio Bonfim. Concluímos a parte do clube, mas vamos fazer agora a pousada dos metalúrgicos. Estamos com um projeto também para fazer a faculdade do trabalhador, que é um outro projeto da gente, para ter cursos de pós-graduação, graduação e até doutorado. Tem ainda a questão da programação e projeto também, da continuidade do curso que já está acontecendo aqui com Jorge Portugal e Pascuala de Cipro Neto. A quantidade disso é a partir de fevereiro e a gente vai fazer essa quantidade do curso. Agora, eu acho que a nossa preocupação principal é a empregabilidade. Sabemos que a realidade local, a realidade do Brasil, na realidade, economicamente está complicado. O Brasil não cresce, o PIB continua caindo, a infração aumentando. É uma preocupação séria. O setor automotivo demitiu mais de 20 mil trabalhadores. Isso só no setor metalúrgico. Se for colocar outros setores, isso passa de mais de 50 mil trabalhadores demitidos. Se colocar têxtil, se colocar rodoviários, se colocar serviços. Então, é uma preocupação muito grande para o ano de 2015. 2015 vai ser um ano que, ao meu ver, vai ser muito pior que 2014. Então, a gente tem que estar unido. E acho que a principal preocupação dessa direção é a garantia de emprego sem demissões de massa. E o que aconteceu no sul e no sudeste do país, a gente vai lutar para não acontecer aqui na Bahia como a gente conseguiu lutar e avançar e evitar as demissões que a Ford queria fazer aqui no Complexo Ford com as 750 demitidos. Então, vamos lá.